E oi, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carla do Viting Ideias e hoje eu vou fazer mais um tutorial pra vocês. Dessa vez eu vou ensinar vocês a fazerem essa jardineira de saia que eu tô usando, que vocês vão ver mais adiante no vídeo como ela foi feita. Ela foi bem fácil de fazer, de asas. E é isso, eu espero que vocês gostem e não deixem de assistir o vídeo, no final me contem o que vocês acharam. Vem comigo! Você vai precisar de tecido, botões, tesoura, fita métrica, linhas, moldes e algo para marcar o tecido. Nós vamos começar colocando o tecido em cima da mesa ou em uma superfície plana, pra que você consiga ter ele certinho e ele não fique uma parte mais alta, uma parte mais baixa. de forma correta. Você vai dobrar esse tecido ao meio. Por quê? Porque uma das partes, a lateral que você vai usar, vai ser a sua dobra do tecido. Porque ao invés de você abrir o molde e usar ele do tamanho que seria aquele que você cortaria, você vai usar ele na metade. Porque aí os dois lados vão ficar exatamente do mesmo tamanho. E feito isso, você vai colocar alfinetes ao redor, pra que na hora que você possa arriscar, ele não fique andando. E isso prejudique você um pouco. Então você vai fazer isso duas vezes. Por quê? Porque a sua saia precisa ter frente e verso. Mas como é uma saia, as duas partes são iguais, o mesmo tamanho. Então não tem tanto problema. Então depois de fazer isso, você vai começar a cortar. Após cortar as saias, você vai fazer a mesma coisa com as suas outras partes do molde. Eu fiz a parte da frente de forma que ficasse um macacão mesmo. Começasse estreita e fosse se alongando nas laterais. E aí você faz a mesma coisa. Dessa vez eu não coloquei alfinete, mas eu sugiro que você sempre coloque. E aí você é só passar o risquinho e cortar. Você vai fazer isso com a parte da frente, a parte de trás. E o restante dos moldes, que no caso são o cos e a alça. Que também são super fáceis de fazer. A alça é só você medir o seu ombro. E o cos é só você medir o tamanho que foi a sua saia, que ficou na sua cintura. E fazer do mesmo tamanho, porque aí você vai costurar, como vocês vão ver lá pra frente. Feito isso, os moldes ficaram assim, como vocês estão vendo. E nós vamos começar a costurar. Então, nós vamos pegar as duas partes da saia e vamos juntá-las. De forma que você costure duas vezes. Então, é importante você ver qual que é a parte brilhante e qual que não é. Porque depois você vai virar e vai ficar uma saia certinha. Então, pra começar nas laterais, você vai colocar os alfinetes, depois de você já ter virado. E tome cuidado sempre pra deixar os dois do mesmo tamanho, iguaizinhos. Porque na hora de costurar, não fica sobrando nada. Então, você vai colocar os alfinetes bonitinho. Com um centímetro de imagem. Eu faço a olho. Então, imagina o seu dedinho lindinho ou menos dele pra você colocar. E aí, você começa a colocar na máquina. E você vai fazer isso nas duas partes. Na lateral. Muito cuidado, na lateral. E aí, é só passar. E aí, é só passar. Depois, ela vai ficar assim. Com as duas partes iguaizinhas. De forma que você já consegue até vestir ela, se você quiser. Ficou com as laterais corretinhas. Não, você pode até vestir ela, se você quiser. Aí, feito isso, é hora de você colocar o cos. O cos, você vai colocar como se fosse na frente. E você estivesse dobrando um papel. E resolvesse costurar esse papel. Mesmo que costurar esse papel, você virasse. Então, ele vai ficar nessa dobrinha como eu tô fazendo. Vai ficar o cos. E também, depois que terminar o cos, não esqueçam de fazer a bainha nele. Pra que quando ele vire, ele não fique sobrando. E ele não desfie. E aí, é só passar na máquina. E aí, é só passar na máquina. E aí, é só passar na máquina. Então, depois disso, você vai juntar a parte da frente à parte de trás. Você vai dar uma medidinha nos lados com a fita métrica pra você ver se os dois lados estão com a mesma distância. Porque a ideia do macacão é que ele fique no meio e não mais pra um lado do que pro outro. Quando você fizer isso, é só ir pra máquina e costurar do mesmo jeito como você costurou o cos. Lembrando sempre da ideia da folha sulfite e como ela vira pra ela ficar de forma que não apareça alguma forma de costura. Lembrando sempre da folha sulfite e como ela vira pra ela ficar de forma que não apareça. Depois disso, é hora de fazer a parte de trás, que é no mesmo esquema da parte da frente. Você vai dar uma medidinha nas laterais pra ver como que vai ficar e vai começar a costurar. É sempre importante ver a lateral por conta disso, pra que não fique mais pra um lado do que pro outro, que ele fique corretamente. Depois de ter feito isso, você pode começar a costurar novamente. E assim ficou a parte da frente e a parte de trás costurada. Aí é a hora de você começar a fazer o seu acabamento final. Eu poderia ter feito antes, mas eu confesso que eu esqueci. Então eu fiz a barrinha. E toda a parte de cima. Então eu fiz o acabamento pra que não desfiasse e ficasse certinho. Nós vamos começar a pregar o botão. Você vai passar ele de baixo pra cima. E aí você vai voltar e vai segurar ele embaixo. Aí você vai colocar de volta. Em outro buraquinho. E quando você passar por baixo, você vai passar a sua agulha no meio entre esses dois. De forma que ela não sai e faça um nozinho. Como está na imagem. E aí você vai começar a fazer isso várias vezes. Tanto de um lado do botão, como do outro. E assim vai ficar certinho. E você vai fazer do outro lado também. Feito isso. É hora de você começar a fazer o buraco onde vai ir o seu botão. Então o que eu fiz. Eu coloquei a minha máquina na letra F. Que é nesse ponto de Zizab. Como está na imagem. Então eu troquei a sapata e eu coloquei a botoneira. E aí eu costuro da mesma forma como se eu estivesse com a outra. Pra fazer a case do botão. E aí ele ficou as pontas. Eu usei a minha própria tesoura. Pra que ficasse certinho. E assim você faz nas duas partes. É fácil colocar a alça. Acho que não tem segredo nenhum. E esse foi o resultado. Eu gostei muito de como ficou. Ele não ficou mais soltinho. Como era a ideia no começo. Quase vocês tenham percebido. Ele ficou mais agarradinho. Ficou uma espécie de saia lápis. Mas ele ficou muito legal. Eu gostei do jeito que ficou. Eu achei que ficou simples e bonito. E um detalhe também que eu achei importante ressaltar. É que eu não deixei ele muito curto. Porque como ele já ficou mais agarradinho. Eu achei que se eu diminuísse ele ainda mais. Ele não ia ficar muito legal. E apertei um pouco do sentido. Então eu acabei deixando ele mais comprido. Então não importa como me mexa. Ele vai ficar assim. Bom, esse foi o resultado. Ela foi bem fácil de fazer. O que me demorou mais. É que eu tava com uma ideia de fazer uma saia um pouquinho mais solta. Aquela coisa mais rodadinha. Assim. Meio vazia. Mas não rolou a ideia. Então eu tive que alterar tudo. E ela acabou ficando meio que um lápis. Meio que uma saia lápis. Não sei. É uma jardineira comum. Dessas mais justinhas no corpo. Normal. Eu vou fazer algumas mudanças nela ainda. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui. Trocar o lugar do zíper. Do zíper. Do botão. Desculpa. E de resto vai estar tudo certo. Eu não precisei colocar zíper. Nem elástico. Elástico era uma coisa que eu ia colocar. Mas eu acabei olhando. Falei. Não precisa. Não é necessário. Então eu não usei. E eu acho que foi isso. Em alguma parte do vídeo acabou a bateria da câmera. Mas eu consegui refazer. Ao tempo de eu continuar fazendo. E deu tudo certo. E eu acho que é isso. Quem gostou. Não deixe de se inscrever no canal. E dá um joinha no vídeo aqui embaixo. E quem não gostou. Me diz o porquê. Quem sabe eu consiga mudar. Alterar alguma coisa. E fazer ficar melhor. E acho que é isso. Com dúvidas e sugestões. Estou aberta. Isso. Beijo. Até a próxima.